E aí, meus loves, tudo bem com vocês? Dia de mais um vídeo no canal? Sim, dia de mais um vídeo, um vídeo super especial porque eu recebi muitos pedidos, gente. O que eu vou ensinar hoje é algo super simples, porque vocês que me acompanham no Instagram também, quem não acompanha, tem que acompanhar. Vocês que me acompanham no Instagram sabem que eu adoro receber cartinhas e tudo mais, né? E há pouco tempo atrás eu fui num evento super especial da minha amiga linda, querida Dilsa. Um beijo, Dilsa, o show de talentos. E eles me receberam com um presente super fofo e com uma cartinha dobrada em formato de coração. E aí eu abri a cartinha ali e depois fechei a cartinha novamente, né, nos meus stories. E todo mundo ficou assim, uau, como é que faz isso? Então eu vou ensinar você aí de casa a dobrar a sua cartinha ou dobrar um pedaço de papel em formato de coração, tá? É super simples, é super fácil, mas eu tenho certeza que você vai adorar. E vai escrever muitas cartinhas, muitos bilhetes. Sim, porque tem gente que ainda escreve cartinhas e bilhetes. E presentear alguém com um coraçãozinho... Coraço... Presentear alguém com um coraçãozinho muito fofinho. Mas antes, é claro, se você tá assistindo um vídeo meu pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal e de ativar os sininhos de notificação, hein? E agora, chega de conversa, vamos nessa! Muito bem! Primeiro passo, você vai precisar de uma folha. Sim, uma folha. Aqui eu peguei uma folha, tá? É... Tamanho normal, tamanho comum, certo? Uma folha. Tamanho normal, tamanho comum. Uma folha. Eu sempre confundo A3 com A4, gente. Esse aqui é A4, certo? A3 é maior. Tamanho de uma folha sulfite. O que importa, na realidade, é que essa folha seja retangular, tá? Eu sei que muitas vezes, pra gente fazer origami, a gente precisa de um quadrado. Mas, de repente, se você quiser fazer um coração num tamanho gigante aqui assim, você também pode, tá? Mas nós vamos fazer aqui no tamanho da folha comum mesmo. Então, pra mostrar pra vocês direitinho como é que faz. Ó, primeiro passo. Eu vou colocar a minha folha em cima da mesa pra ficar mais fácil. Eu vou fazer virado pra vocês, tá? Então, de repente, se eu me confundir em algum momento, já peço desculpas. Primeiro passo é pegar essa parte aqui de cima, tá? E virar aqui pra lateral. A gente vai marcar bem, ó. Nós vamos dobrar aqui assim. Vai ficar uma pontinha com um triângulo, tá? Esse papel aqui, ele é até um pouquinho... Ele é muito bonitinho, mas ele é até um pouquinho difícil de trabalhar, porque ele é um papel um pouco mais grosso. Então, se você tiver um papel do tamanho comum, melhor. Ó, eu vou marcar aqui usando a cola, mas eu só tô vincando bem, tá? Se você tiver um vincador aí na sua cara, nem sei se é esse o nome. A mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer aqui do outro lado, tá? Aqui nós temos já, ó... Vocês estão vendo que tem um X aqui no meio, certo? Eu vou, ó, jogar essas laterais aqui pra dentro e jogar a parte de cima pro meio da minha folha, ó. E vou marcar bem mais uma vez. Aqui no meio, ó, a gente tem um pedacinho de papel. Então, isso aqui a gente tem que marcar bem também, tá? Feito isso, nós vamos pegar essas duas pontinhas aqui e jogar aqui pra cima, tá? Então, eu vou pegar aqui essa pontinha pra cá, ó. Então, lembrando que eu tô usando aqui o bastão da cola só pra marcar, tá? Eu não tô passando cola, não. Tô usando só pra marcar. A mesma coisa aqui do outro lado, ó. Pega essa pontinha e joga pra cima. Agora, eu vou pegar essa lateral e essa lateral e jogar aqui pro meio, tá? Então, eu vou pegar uma de cada vez, ó. Vou jogar aqui assim. Mesma coisa aqui do outro lado. E lembrando que se você for escrever aqui no seu coração, no caso, essa parte aqui que tá voltada pra cima o tempo inteiro é a parte que tem que tá com escrito, tá? Então, ó, fiz isso. Agora, eu vou virar tudo isso aqui, ó, pra mesa, tá? Vou pegar essa partezinha reta aqui e trazer aqui, ó. Aqui, tá vendo que é como se fosse um triângulo, certo? Ó, nós temos aqui um retângulo e um triângulo na parte de cima. Então, eu vou imaginar aqui uma linha reta na base desse triângulo. E vai ficar assim, ó, certo? Então, tá vendo aqui, ó, a linha reta e o triângulo. Vou marcar também. Vou pegar o triângulo aqui e vou virar pra cá. Agora, vai ficando mais difícil quando o papel é muito espesso, tá? Então, se você tiver um papel um pouquinho mais fino, vai ficar melhor. Ó, virei aqui assim. Agora, essa pontinha, eu venho com ela aqui pra cima, ó, dobrando bem, tá? Não preciso encostar essa parte retinha aqui. O importante, ó, é que eu vou abrir aqui esse pedacinho e colocar a pontinha ali dentro, certo? Que aí ele vai prender pra fazer a parte de baixo do meu coração, ó. A mesma coisa do outro lado, ó. Essa é a dificuldade que eu falei pra vocês, ó. Quando o papel é muito grosso, fica um pouquinho mais complicado, ó. Certo? Pode vincar bem. Pode marcar bem. E agora, aqui, essas duas pontinhas, ó, a gente vai virar também, assim, meio de ladinho, tá? Então, ó, essa base aqui vai encontrar aqui com esse buraquinho, com essa pontinha, certo? Eu aperto bem e viro essa pontinha, ó, pra dentro também aqui do coraçãozinho, ó. Do buraquinho que a gente fez aqui. A mesma coisa do outro lado, ó. Aqui assim. Aqui assim. E tcharam! Olha que fofinho. Certo? A gente tem um coraçãozinho super fofo. E aí você tá se perguntando, tá bom, Dani, ok, fiz o coração. Como é que eu desmancho o coração? Como é que a pessoa abre o coração pra ler a cartinha? Ela vai fazer todo o processo inverso. Então, ela vai tirar primeiro aqui as pontinhas, né, ó, do coração, certo? Tira todas as pontinhas. E aí vai abrindo, ó, o coração com muita calma, é claro, porque é papel pra não rasgar, ó. Abriu, abriu, pronto. A sua cartinha tá toda escrita aqui nessa parte, certo? E aí depois, quando já tá tudo marcado, já tá tudo brincado, é mais fácil, ó, pra gente fechar o nosso coração, certo? E foi isso aqui que eu fiz no vídeo, gente. Eu fechei assim, ó, super rapidinho. E aí, porque, né, os stories são de 20 segundos. E aí eu recebi um monte de mensagens. Todo mundo impressionado, todo mundo, Dani, como você fez isso tão rápido? Como o papel já tá todo marcadinho, é super fácil, gente, ó. É literalmente num passe de mágicas. Então, fica a dica aqui pra você fazer um bilhetinho, escrever uma cartinha especial. Eu sei que muita gente vai falar, Dani, tem celular, eu posso mandar uma mensagem pra pessoa. Mas, ó, se você fizer uma cartinha, amor, e entregar assim, em formato de coração, você vai ganhar muitos pontos com essa pessoa, certo? Eu quero saber se você curtiu essa dica. Se você curtiu, então, deixa o seu joinha aqui embaixo desse vídeo. E lembrando que se você ainda não é inscrito no meu canal, não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho de notificação, porque tem sempre novidades na área, tá? Estou sempre aqui pertinho de vocês. Ficou com alguma dúvida, quer alguma outra dica ou tem uma sugestão? Deixa nos comentários aqui embaixo, porque eu também tô sempre de olho em tudo que vocês escrevem, tá bom? Então, ó, tá aqui meu coração pra vocês. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!